Pegadinha do Luzão É o seguinte, ela tem um restaurante, eu vou ligar pra perguntar os pratos O apelido dela, ela tem a cara um pouco esburacada Fica do candidato que eu conheço É metralha, o apelido dela Olha o gato Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom? É a Estela que tá falando? Sim, eu mesmo É a dona aí do restaurante, é? Sim, é eu e minhas irmãs aqui Pronto, então é com você mesmo, Estela É o seguinte, tu dá pra falar pra mim aí, assim, bem rapidinho O preço das coisas aí, pra eu ficar sabendo? Ah, o preço de quê? Das coisas que a gente compra ou de quê que tu fala? Não, os preços dos pratos Ah, os preços dos PF que a gente faz refeixando? Exatamente É quatro reais o PF que a gente faz e a refeição na mesa é sete reais É o seguinte, Estela, é porque eu sou terceirizado Eu trabalho de terceirização Aí por conta da política a gente tá vindo pra cá Com um bocado de gente, né? Envolvida nesse processo, dessa reta final da campanha Aí vai vir, por exemplo, motorista, cabo eleitoral, chefe de comitê, compradores de votos Menina de família fazendo boca de urna e profissionais de entretenimento Pra fazer uma campanha corpo a corpo Aí eles vindo pra cá, eu queria saber, Estela, o que é que você tem aí o repertório dos pratos Pra eles comerem? Rapaz, mas a gente faz diretamente, assim, tem carne de gás, carne de criação Às vezes carne de frango, calabresa É assim, a gente sempre varia, né? Mas um prato desse dá pra uma pessoa comer bem? Inclusive tem um pessoal da firma aqui que eles tão comendo o PS Porque eles dizem que dá o suficiente, né? Mas, Estela, você acha melhor especialzinho? A gente acertar com você, por exemplo Cada um pagar o seu Ou a gente pagar tudo adiantado? Eu acho que é melhor Assim, não, dá pra, depende, assim Dá pra gente somar assim no caso E ver, é, café, almoço e janta, né? Ah, e você tem café também e janta? Tem sim E o que é que tem assim? No café? Ah, no café e na janta, o que é que tem? É a mesma, a janta é a mesma coisa que a gente faz, né? Ah Sim, pois é, aí o café a gente faz, é cuscuz, beiju, bolo, suco, leite E várias também, né? Várias Mas, Estela, e se algum político, né? Alguma pessoa chegar e quiser comer uma coisa mais diferente Que você faz ou, assim, é só o PF mesmo? Não, não tem como a gente fazer, sim Ah, e o que é que pode sair assim, diferente? Se você quiser, depende da pessoa, a ideia do que a pessoa ir pedir Lasanha, alguma coisa assim, torta, tudo a gente faz, né? Ah, tudo pronto aí já É só chegar e comer, né? Não, porque é uma game, é imprevisível, né? A gente faz assim, direto, não tem como Mas, na hora que a pessoa quer, a gente faz Que tem os ingredientes, as coisas tudo Ah, vocês trabalham aí com sushi, essas coisas, ó? O que? Sushi Sushi Ah, mas o princípio é assim, Estela É que a gente gosta, assim, um descontozinho, né? Assim, o menor preço Tem como você fazer? Tem não, rapaz, porque já tá, né? Todo lugar aqui é cinco reais, seis reais, né? Inclusive, é por isso que passar a maioria Vem tudo pra cá, porque é, né? Ou tá um preço acessível, né? Quatro reais Vou fazer o seguinte, Estela Eu vou combinar com o pessoal da organização Aí eu lhe dou um feedback Um retorno, né? Sim, tá bom Ah, aí chega, né? É só procurar Estela, eu falo com você, né? Pode ser, comigo, comigo, minha irmã Viu nas duas que segui, né? Mas, no caso, é Estela Sim, é o mesmo É você? É E tem uma tal de metralha que o povo chama Como? É metralha Você não tem o que fazer, não? É você, metralha? Toma vergonha, fala Oi? Vai perder o voto nessa mulher Parabéns, boa! Parabéns, boa! Parabéns, boa! Fala, 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 fala Parabéns, boa! Rapaz, eu quero ir aí botar o povo pra comer Lá, a pessoa fica escondo Até os políticos, meu filho, você quer levar Não gosta disso aí, né? O chuchinho que vai entender Pelo amor de Deus Não, 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 meu filho, por favor Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu não estou chorando, não É, o processo não anda com você! Tá chamando de novo, é uma traia! Não, meu filho! Cachorro, sem vergonha! Ladrão, velho, tu quer roubar? Safado, tu tá é ladrão! Não me esculembra não, porque eu sou cliente, você vai perder um cliente desse jeito, viu? Pode dizer, seu corpo! Ah, gostei pelo seu, né? Ah, pelo menos respeitou! Cadê a mestralha, hein? Tá dizendo p**** da tua mulher, corno! Aonde? Corno! Tá dizendo p**** da tua mulher, corno! Ei, mestrela é mestralha, né? Arra p**** da tua mulher, corno! Safado, cê vergonha! Como mestralha? Fazer bandido! Diz com meu filho não, sua doida! Mandito! Meus dois, seu bandido, maledito! Pede, mãe, eu quero me ajudar a botar a criança dentro! Eu não mereço isso não, sua mãe até que merece! O velhinho tão bom, eu não mereço também não, doutor! Rapaz, não vou ligar mais de novo, não! Olhada! Ei, 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 ei! Oh, não, não! Alô? Opa, Estela, por favor! Não, o que que você quer com ela? Fala pra mim que eu posso saber, mesma coisa! Não, é só com ela, amigão, não insista não, porque ela que é metralha, ela que entende dessas coisas, né? Você quer saber de uma coisa? Não, pera aí, ó... É, não, excuse, vou falar uma coisa pra você, verdade! Não, pera aí, o senhor sabe quem tá falando? Desculpa, oi? Não, pera aí, pedido amigo, você sabe quem tá falando? Eu não sei não, padre, fala quem tá falando! Mãe, pai, Métralha não falou de mim pra vocês! Eu sou o futuro pai dos filhos dela! É uma vergonha, vagabunda, olha! Sabe o que... sabe... 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 Cadê o senhor? Olha, vagabunda, eu vou, 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 eu vou... Desculpa, você não vaga? Eu vou denunciar pra polícia! Parece que tá encharcado, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Vagabunda, pilanta, eu vou denunciar pra polícia! Se você, se você ficar ligando aqui, eu vou... sabe o que que eu vou fazer? Não, eu trabalho, viu? Trabalho não, você é um vagabunda, você não tem emprego não! E você liga pra cá, não vou, você vê! Aqui tem o bip aqui, eu tô vendo o seu número! E eu vou denunciar pra polícia! Aqui, aqui tem justiça, eu vou até o promotor! Seu vagabunda, não liga pra cá mais não, vagabunda! Alô? Metralha, há quanto tempo, eu já tava com saudade já! Mons, o senhor não tem o que fazer não, tem não? Não, eu queria saber, porque eu comia e tava com gosto de metralha o feijão, mas eu queria saber o que é que tu bota dentro da comida, ó! Eu boto sabe o quê? Um pedaço de sua correia! Ah, ia fazer feijoada com ela, né? Seu palhaço! Parece um palhaço! Se você não tem o que fazer, vai caçar quem c****, comendo seu c****, aí você acha! É isso! Diga isso com o meu filho, não, mulher! Não, não, não! Vai lá, meu filho! Não vá! Não, não vou, não! Bate um baguinho com o do bebê que ela quer fazer feijoada! Ligue, não! Ligue, não! É correr, ó! É correr, é tipo um pai! É correr, vai dizer que minha mulher é o cachorro, é! É correr, o seguinte! Quando você quer aqui, um ceguinho que fica dele é correr a sua mulher! Ah, é, é! Não, mas correr é pra prender a franquinha! A cachorra! Não, 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 não! A pampíssima pregada de alho! O pai da mulher é a mula, cara! É o fula é a pregada de alho! Eu me lembrei até o ceguinho é uma receita pra mula, né? É! Quem dá receita quer cantar a música! Já já, uma tendinite, genital, de origineira, mula, né? O que é bom pra mula, mula? Já tinha doença essa, hein, carroça de pio! Naquela época que a gente, no interior, que a gente era matuto e ia pros cabareiros, arrumava aquela mula, mula é um dos caroços que nascem aqui de lado! Então aí a gente comprava, sabe o que? Olho de momona! Olho de momona! Olho de momona! Só pega o ceguinho de momona, saciça pra brincar do peste! Amém! Amém! Tchau! 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 Tchau!